Depois da denúncia pública da mãe de uma criança de seis anos sobre alegados maus-tratos e discriminação do filho por parte da professora na escola EX-EBC da Assumada, que levou à retirada do menino da escola, o delegado do Ministério da Educação de Santa Catarina de Santiago, Manuel de Rosário, refutou ontem as acusações e disse que a escola é considerada uma referência no município pela inclusão e qualidade educacional. O delegado do Ministério da Educação de Santa Catarina nega as acusações de maus-tratos e discriminação a uma criança de seis anos feitas pela mãe após uma suposta desavença. Com a coordenadora da escola, a EX-EBC de Assumada, ICA levou a retirar o menino da escola, Rosário afirmou que a qualidade e a inclusão são pontos fortes dos profissionais do estabelecimento de ensino situado no coração da cidade. Acrescentou a escola, a EX-EBC de Assumada, a referência no município. Refuto categoricamente. Nenhum aluno é maltratado. E aquela escola é a escola mais procurada no concílio. Por causa do bom tratamento que é dado aos alunos, aos pais de encarregado a educação. A confiança, a tranquilidade. É uma escola que prima pela inclusão social. Tem lá vários alunos especiais. Ela é uma pessoa que tem várias passagens pelas autoridades judiciais. Já teve, inclusive, confronto com polícia. E a professora está muito preocupada com a ausência do Leandro na escola. Ela quer ver o Leandro na escola. O Leandro tem alguns problemas comportamentais, mas são problemas que ela quer ir atrás da casa. O Ministério da Educação e várias outras entidades locais estão a trabalhar com afinco para ajudar o pequeno a voltar para a escola, confirmou o responsável, dizendo ainda que é uma das questões fundamentais do governo de Cabo Verde a colocação de crianças em espaços adequados, incluindo também a gratuidade do ensino. Nós vamos juntar entre várias instituições que protegem as crianças, o Ministério da Educação, o Ministério da Família e Inclusão Social, representado pelo ICA, para fazer valer o direito da criança. A criança tem que estar na escola, na sua sala de aula. Por outro lado, o delegado alerta as autoridades para o seguinte. Para não deixar até quando acontecerem desgraças, para tomar medida. Alguém que está com perturbação, é preciso ver o lugar onde colocar o tratamento da saudade. Porque também nós, os profissionais da educação, somos gente e temos o direito de trabalhar num clima de paz, de tranquilidade e de serenidade e com muito profissionaisismo. E reafirmo que a escola está aberta e nós vamos continuar a fazer todo o esforço possível para que o Leandro regresse para a escola, para a sala de aula. Em jeito de reação, o delegado do Ministério da Educação de Santa Catarina nega as acusações públicas feitas pela Silvânia Vieira, mãe de uma criança de seis anos, que desde o mês de março passado encontra-se fora da escola.